Olá, hoje vamos conhecer o projeto Integrar, que oferece aulas gratuitas para jovens e adultos que querem ingressar nas universidades. Este ano, o projeto acontece aqui no prédio da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. O ponto org está começando. O projeto Integrar faz a diferença na vida desses jovens. Ao proporcionar acesso à educação de qualidade e preparação para o vestibular, o projeto está abrindo portas e criando oportunidades para aqueles que, de outra forma, teriam dificuldade em alcançar seus objetivos acadêmicos. Isabelle é um exemplo. Focada em cursar faculdade de medicina, viu no projeto muito mais que aprender conteúdo. Aqui, os ensinamentos são para a vida. Mas, na verdade, o Integrar é muito mais que só um cursinho onde você tem conteúdos normais para passar no vestibular. É um cursinho onde a gente aprende com todo mundo aqui, troca experiências, onde os professores também aprendem com a gente. É um lugar onde a gente consegue abrir mais a nossa cabeça para as coisas que estão acontecendo no mundo, sobre a nossa comunidade. Rafael frequenta as aulas à noite, depois de passar o dia trabalhando. Um esforço que vale a pena. Ele ainda não sabe para qual curso vai prestar o vestibular, mas aqui tem oportunidade de reciclar conhecimentos e estar mais preparado para o mercado de trabalho. Eu estava sem estudar desde 2011, então, através de uma amiga minha que participou do Integrar, passou no vestibular na UFSC, eu fui parabenizar ela e conversei com ela e ela me disse, ó, eu participei de um projeto, o Integrar, que faz um curso pré-vestibular para preparar o pessoal que não tem condição de fazer um curso. E aí, depois de passar pela banca, eu estou aqui participando e estou gostando bastante. Está sendo bem positivo, eu estou estudando bastante e acrescentando bastante informações para a minha área, do meu trabalho e para também participar do vestibular. Na sala de aula, todos os alunos têm local de fala. Às quartas-feiras, acontece uma dinâmica de escuta, com espaço de discussão aberto a pessoas da comunidade. da comunidade. Shirley, professora de sociologia, participa ativamente. Ela foi aluna de educação popular e conhece a importância de iniciativas como esta. Todas as pessoas que trabalham no Integrar são voluntárias. E é uma forma de a gente estar sempre em contato com o conhecimento, de estar em contato com a realidade das pessoas, né, porque a gente recebe alunos de diferentes realidades. E nos proporciona a pensar a nossa aula, a pensar o nosso conhecimento de uma forma bem contextualizada. Porque aí a gente precisa fazer esse diagnóstico, né, da situação de cada um, de onde cada um parte, para saber o que discutir, o que ser interessante dentro da sala de aula, né. E estar lá olhando para os conteúdos do Enem, olhando para os conteúdos das bases curriculares para poder adaptar essa aula, né. E eu acho que esse é o grande diferencial, assim, e é o grande pagamento que a gente recebe, é de poder estar em contato com toda essa diversidade, né. E aí lembrar lá, quando a gente era estudante, como você falou, compreender o aluno em sala de aula, que às vezes chega cansado, que não vai ter, às vezes, aquilo que o professor espera, né. Mas se tiver um lá prestando atenção, se tiver, a gente já se sente motivado, né, de dar aula para um só, se for o caso. Então é tudo isso, assim, que a gente trabalha, né. A humildade do que o professor tem que ter para entender isso do aluno, né. E saber que está ali para servir, né, e não para ter a atenção integral do aluno, porque ele pode estar ali cansado, mas está aprendendo, está ali interagindo também com a aula, né. Uma característica bem comum no Integrar é o envolvimento de ex-alunos. Mara é um exemplo. Depois de frequentar o Integrar e receber muito apoio, passou no vestibular para a Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje ela é educadora no projeto e virou referência de que as oportunidades promovem conquistas. Esse processo é muito importante, porque ele mudou a minha trajetória de vida de uma forma que não é financeira. Ela transformou a minha vida social, o meu engajamento social, o meu entendimento do que é as políticas, do qual os direitos a gente tem na sociedade e por que a gente deve lutar por esses direitos. Essa transformação social, ela não tem valor. Para mim não tem valor e acredito que para todos os estudantes que passam por esse projeto, eles levam essa formação crítica da sociedade. É algo muito além do diploma. Hoje eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC e estou fazendo mestrado na UFBA, também com a ajuda do projeto Integrar. A partir disso, a gente vai conseguindo tornar o que a gente tem por ideal uma coisa, um algo concreto. A minha história se torna uma referência, porque existem muitas mulheres com inteligência extraordinária que não têm a oportunidade. Não é que elas não tenham a inteligência, elas não têm a oportunidade de estar nesses lugares. E o projeto Integrar é isso. Ele abre essa porta de oportunidade para você acessar uma universidade pública com todo o seu direito, conquistando todos os seus direitos, todos os seus acessos e com o mínimo de dignidade possível. Aqui eu consigo enxergar uma oportunidade que talvez não estando aqui eu não enxergasse, porque a universidade é um lugar que a gente começa a enxergar que não é um lugar para a gente, que não é um lugar que a gente tem acesso, porque eu, como uma pessoa preta, eu não vejo tantas pessoas pretas dentro da universidade. Então, estar aqui dentro do projeto, ele mostra que eu posso sim estar lá dentro, que eu posso ter essa oportunidade, que eu tenho o direito de ter esse acesso. Então, ele me ajuda, ele me incentiva. Os participantes do Integrar também criaram o coletivo Gestos, que atua sobre a permanência estudantil nas universidades. Porque muitas vezes a gente estuda, entra na universidade, mas permanecer nas universidades é muito difícil, né? O aspecto acadêmico, econômico, emocional, a pressão que a gente tem, os professores que dão uma aula e deixam trabalhos, e assim, assim. Então, este coletivo que se chama Gestos, Gestão Estudiantil Universitária de Integral, ele dá esse suporte. Então, eu passei sendo miembro, agora tenho uma coordenação, a gente tem encontros, segundo sábado de cada mês, onde discutimos diferentes temas, apresentamos um personagem, uma leitura, uma formação, e dessa maneira a gente vai poder ser assim, educando, né? Para poder convivir nas universidades. E para que nós, quando saímos das universidades, podamos dar retorno a nossos territórios, de onde nos vimos, e para que outros estudiantes, outras pessoas, tenham essa mesma oportunidade que a gente teve. Este ano, o Integral está completando 13 anos de fundação. A Luciana tem uma história muito ligada ao Integral, foi aluna, hoje é coordenadora. Quais os principais pontos que você destaca nessa existência do Integral? Então, eu acho que fazer parte do Integral e participar da caminhada e da, vou chamar a evolução, né? Mas do processo do Integral foi bastante importante para me projetar enquanto professora, né? É esse espaço que me possibilita o chão de sala de aula. Eu começo como monitora no projeto, durante a caminhada na graduação, conheço movimentos sociais dentro da universidade, continuo com o Integral, faço mestrado, estou no doutorado, e agora tenho a oportunidade de novamente ser a coordenadora do projeto, né? O Integral, ele tem acessado, durante esses anos, acessado possibilidades como parcerias, que agora a gente está tendo aqui com a Udesc, de ter a sala de aula, de ter monitores vinculados, de ter algum tipo de verba para colaboração do projeto, né? Porque o projeto em si, sozinho, ele não é nada, né? Nós somos todos voluntários. Temos a parceria com o Sindifisco, que é o nosso alicerce, né? Que desde 2014, 2015, vem nos apoiando, né? Com material que a gente precisa, material pedagógico, tirar xerox, canetão, algumas saídas de campo, os livros, o vestibular, por exemplo, o Sindifisco nos ajuda, né? Na compra dos livros para o vestibular. Agora a gente está numa parceria com a CIF, né? Nós conseguimos um valor que vai ser para saídas de campo, para alimentação do estudante, no transporte, né? Porque o Integral, ele é não só um pré-vestibular, mas um pré-vestibular popular, né? Que vai pensar o papel do cidadão para a sociedade. E a gente entende que o estudante precisa entender a sociedade como um todo, né? Conhecimento é uma totalidade. Então ele pode e deve estar dentro da sala de aula, mas ele também precisa observar a sua comunidade, a sua cidade, seu bairro, sua região, e fazer essa articulação com os conhecimentos. Porque lá no dia da prova, é o que vai cair, né? O ENEI já prepara isso, né? Ele tem um diálogo que é mais amplo, o que é mais aberto, o que é mais humanista, né? Vamos dizer assim. Então o pré-vestibular, nesse processo, ele acumulou, digamos assim, o entendimento que é preciso uma organização, que a gente precisa de parceiros, mas que a gente precisa dar passos maiores sempre, né? Pensando um projeto de sociedade para o nosso cidadão, para o nosso trabalhador, né? É um projeto que não tem fim, ele está sempre evoluindo, ele está sempre se adequando às necessidades de alunos, de sociedade. Como é que esses alunos são selecionados? Como é o processo? Bom, a gente tem uma ficha de inscrição, né? A gente trabalha com cotas, né? Então cotas raciais, estudante de EJA, pessoas trans, população em situação de rua. Então a gente tem um cadernal de cotas, porque a gente compreende que a sociedade ainda não deu a oportunidade para esses sujeitos entrarem na universidade. Eles preenchem esse questionário, a gente seleciona, tem um critério, infelizmente que é numérico, mas também é no diálogo, né? Eles vêm para uma entrevista, todos são chamados. Se tiver 80, se tiver 100, se tiver mil, a gente vai chamar os mil. Um por um. Um por um. Vamos fazer um diálogo, é uma banca, vai fazer um diálogo, os professores vão fazer um diálogo com esse estudante, vão perceber, né? A real necessidade que eles colocaram no seu questionário. E aí a gente vai selecionar no ranking, né? E o ranking das cotas é uma das maiores, assim, que dá mais pontos para esse estudante. A gente chama conforme aquilo que a gente tem, porque a gente utiliza dos espaços públicos. Hoje a gente está na UDESC, a gente já teve sala no Instituto Federal, desculpa, no Instituto de Educação, a gente já teve sala em outras escolas. Por último, a gente estava no Jurema, nós continuamos no Jurema, mas abriremos uma sala no meio do ano. Então, a gente abre as vagas conforme aquilo que a gente tem. Aqui na UDESC, a gente tinha uma sala com quase 40, vamos abrir para 40. E daí, Luciana, a necessidade também de ter um corpo docente, de ter professores voluntários dispostos também para atender todas essas pessoas que precisam, né? Exatamente. Nesse momento a gente precisa, a gente está precisando de mais professores voluntários. Nós queremos abrir uma turma no Jurema Cavalaz, que vai atender a turma do Morro, do Mocotó, da Queimada, ali do Maciço, que para a gente é super importante, né? E dizer também que nós, enquanto projeto, que temos a GESTOS, por exemplo, a gente também tem esse movimento de pensar a GESTOS como esses indivíduos que vão voltar para dentro da sala de aula. Então, a gente faz esse debate dentro da GESTOS, de fazer com que a GESTOS é a gestão estudantil universitária integrar, que é um movimento dentro do projeto integrar de estudantes, ex-estudantes, ou estudantes que estão no integrar que querem pensar principalmente a permanência do estudante dentro da universidade. E dentro da universidade é pensar como que eu volto para a sala de aula, né? Como que eu devolvo para a sociedade ou para o projeto aquilo tudo que eu aprendi. Então, nesse momento, a gente está precisando de mais professores para abrir essa turma. Tem demanda. Nós dialogamos diretamente com o movimento da comunidade, por exemplo, como é o MITOS da Ana Cristina, que é o movimento de uma mulher que faz um trabalho fenomenal com as crianças, com os adolescentes, com os pais e com as mães na comunidade, além de ter no Jurema Cavalazes a educação escolar quilombola. Então, nós também teremos ali um cadedal de gente que a gente pode estar puxando para poder prestar o vestibular na universidade. Então, enfim, nesse momento urge a necessidade de mais professores voluntários, de pessoas que queiram dar um tempo do seu dia, da sua semana, para poder vir dar uma aula gratuita, de qualidade, com muita vontade para os nossos estudantes e trabalhadores. Hoje conhecemos o projeto Integrar. Essa iniciativa não apenas contribui para a realização pessoal dos jovens, mas também tem um impacto positivo na sociedade ao promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento da comunidade. Projetos como o Integrar promovem uma educação emancipadora e popular, com oportunidade para a construção de um futuro mais inclusivo e justo, num processo intenso de transformação social. Esse brilho no olhar eu acho que é uma das coisas mais legais que tem nessa. quando vira a chave, que a pessoa consegue, ela dá um clique, vira uma chave mesmo. Acho que é uma palavra bem legal. Porque não é você que entrega as chaves. A chave já está na própria capacidade da pessoa. Ela só muitas vezes não está enxergando. E aí no processo, às vezes, não é você que traz, é um colega. Um colega vai, mas por que não pensa desse jeito? e aí essa coisa vai aos poucos, às vezes é como um grão de areia, vai caindo um grãozinho de areia e aquele monte desmorona. Às vezes é um grãozinho de areia que falta para o conhecimento se espalhar e fazer mais sentido, fazer outras relações que antes não eram feitas. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa.